Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como obter e instalar o Qt Designer para Python. O Qt ou Qt é um framework de plataforma cruzada que a gente usa para desenvolver aplicações com interface gráfica, disponível, como acabei de dizer, em várias linguagens, por exemplo, C++ e para o Python também. O site oficial do Qt é o qt.io, onde você vai obter um monte de informações sobre esse framework, inclusive downloads, documentação, casos de uso, e você vai perceber que esse framework é amplamente utilizado para o desenvolvimento de aplicações gráficas. No Python, a gente consegue criar interfaces gráficas para as aplicações, codificando na unha os objetos gráficos em si, usando as bibliotecas apropriadas, mas se a gente usar um editor visual, essa tarefa fica muito mais fácil e muito mais rápida. Ou seja, no Python a gente pode utilizar esse framework para criar interfaces gráficas, mais um editor visual para facilitar o nosso trabalho. E existe um editor visual específico para Qt no Python, que é o Qt Designer, que também está disponível para outras linguagens. É uma aplicação que vai gerar arquivos XML com a descrição da interface desejada, que é então traduzida para o código nativo do Python. Se a gente entrar aqui nesse mesmo site, na página específica Qt for Python, obteremos mais informações sobre essa versão em particular, com algumas informações inclusive sobre instalação etc. Mas a gente não vai baixar especificamente daqui, porque a gente tem que criar conta e assim por diante. Então eu vou mostrar como é que a gente simplesmente digita um comandinho no prompt de comandos e fazemos a instalação da versão 5 do Qt, que é a versão mais popular atualmente para quem desenvolve interface gráfica para Python com essa tecnologia. Lembrando que existem outras tecnologias para desenvolvimento de interfaces gráficas no Python, como por exemplo o TKEnter, que é bastante utilizado também. Bom, para a gente fazer o procedimento, eu vou abrir um prompt de comandos, eu estou aqui no Windows 10, então eu vou abrir um prompt. O procedimento para você instalar no Linux é o mesmo, é o mesmo comando. Então se você estiver usando o Linux, pode seguir esse mesmo tutorial aqui para fazer a instalação. Então eu abri um prompt de comandos. Primeira coisa, eu vou verificar a versão do Python que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Então eu emito o comando python-version. Estou com o Python 395, a versão mais atual na data de hoje. É recomendável que você tenha o Python 3x, 3.alguma coisa, para poder trabalhar com o Qt corretamente. No Python, a gente vai trabalhar com o pacote PyQt5, que vai trazer para a gente todo o framework necessário para desenvolver a interface gráfica. E a gente também vai instalar as ferramentas específicas do PyQt, que tem entre elas o designer, que é o objetivo principal do nosso vídeo aqui. A instalação é muito simples, você vai usar o PIP para isso. Então como é que a gente instala? Eu vou usar o PIP 3, ou o PIP simplesmente, se você só tiver o Python 3 instalado na sua máquina, com a opção install. E aí os pacotes são PyQt5, e a gente vai instalar também o PyQt5-tools. Então, esses dois pacotes aqui a gente precisa baixar e instalar, para poder rodar o designer na máquina. Não só o designer, mas eu também estou instalando o framework para o desenvolvimento de interface gráfica. São duas coisas que a gente está instalando. Eu vou dar Enter. Vamos aguardar um pouco, enquanto ele inicializa o PIP 3, encontra os pacotes, e aí vai fazer o download e instalar para a gente. A gente aguarda enquanto ele faz o download. Ele encontrou os pacotes, e a gente aguarda um pouquinho enquanto é feita a instalação desta aplicação aqui para nós. Com o designer a gente vai conseguir criar interface gráfica usando um editor visual, estilo Visual Studio, Microsoft, por exemplo, que vai facilitar bastante o nosso trabalho. É muito mais rápido criar interface gráfica com o sistema de arrastar e soltar objetos, do que simplesmente codificar tudo na unha. Mas, aqui no canal da Boson Treinamentos, vocês também vão ter vídeos mostrando como codificar a interface em Python na unha, porque isso permite que você faça alterações de pente fino nas interfaces que você cria. E, evidentemente, a gente também vai criar interfaces utilizando o design. Beleza. A instalação foi realizada com sucesso. Todos os pacotes necessários foram baixados e instalados, os plugins, as aplicações, etc. Para mim, apareceu um aviso, warning, não tem nada a ver com a instalação do PyQT. Ele está falando aqui da minha versão do PIP, que não é a mais atual. Estou com a 21.1.1, já tem a 21.1.2. Não faz diferença nenhuma, para o nosso caso aqui. Bom, está instalada a aplicação. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar como é que você abre a aplicação. Porque, olha que interessante, se a gente olhar aqui no iniciar e procurar, não vai ter um atalho, nem uma pastinha para ela. Mesmo que você olhe dentro do Python, não tem o PyQT aqui. Não tem nada. Certo? Não tem design. Então, a gente vai criar um atalho para a aplicação. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o prompt de comandos. Vou minimizar aqui esse navegador também. Eu vou clicar aqui embaixo na caixa de pesquisa e vou escrever porcentagem app data porcentagem. Para entrar nesta pasta específica, dados de aplicativos. Ela fica dentro do perfil do seu usuário, se preferir. C2 pontos, barra users, barra fábio dos reis, barra app data. Eu vou dar um clique aqui. Beleza. Para Linux, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o caminho que você tem que entrar para poder abrir a aplicação. Beleza? Bom, entramos aqui. Ela foi direto para roaming, mas não é roaming que eu quero. Vou clicar de novo em update aqui em cima. E vou entrar em local. Beleza. Dentro de local, a gente vai em programs, programas. Python. Python 3.9, que é a versão que eu tenho instalada. Lib de bibliotecas. Aí a gente vai procurar site packages. Está aqui para baixo. Site packages. Dentro de site packages, você já encontra aqui as aplicações do Qt. Qt Tools, Qt Applications e assim por diante. A aplicação que a gente quer está dentro de Qt 5 Applications. Aqui dentro temos a pasta Qt. Binks, onde ficam os arquivos executáveis. E aqui dentro temos um monte de programas. Um monte de aplicações e programas. Um deles é o designer, que está aqui. Essa aplicaçãozinha. Então, esse aqui é o Qt Designer para Python. O PyQt Designer, que a gente vai utilizar para desenvolver interfaces gráficas para as nossas aplicações em Python. Eu vou criar um atalho disso aqui na minha área de trabalho. Aproveitando que eu já estou aqui na pasta. Botão direito. Enviar para área de trabalho. Criar atalho. Beleza. Criou um atalho aqui em cima. Posso fechar então essa janelinha. Vou renomear esse atalho. Botão direito. Renomear. E eu vou chamá-lo de Qt Designer. Qt Designer. Deixa o nome bonitinho. Então, eu renomeio aqui. Ok. Está aí. A aplicação está instalada e já com o atalho criado na área de trabalho. Agora eu vou abrir para vocês verem como é a cara do Qt Designer. Clique duplo. E a gente aguarda enquanto a aplicação é carregada pela primeira vez. Foi rápido. Ele já abre com essa caixa de diálogo New Form. Para você criar um novo form. Que seria uma janela qualquer para a aplicação. Com algumas opções de templates. Caixas de diálogo. Widgets. Ou janela principal. Main Window. Que é o que vem selecionado. Clicando em Create. Ele vai criar essa interface. E agora a gente tem um editor visual de interface gráfica. Do lado esquerdo temos os controles que a gente pode utilizar. Botões. Caixas de rádio. Checkboxes. List View. E assim por diante. Vários tipos de controles disponíveis. Containers. Widgets de entrada de dados. Para data e hora. E assim por diante. Para usar um deles qualquer. É só clicar. Arrastar. E posicionar aqui na tela central. Como a gente faz, por exemplo, com o Visual Studio. Bem tranquilo. Bem simples. Do lado direito temos o inspetor de objetos. Para você poder localizar os objetos. Caso a sua interface tenha vários. E o editor de propriedades que a gente utiliza para editar. Como o nome diz, as propriedades do objeto selecionado. Por exemplo, o nome do objeto que a gente usa na codificação. E outras propriedades. Geometria. Tamanho. Posicionamento. Cores. Tipo de fonte. O cursor do mouse que ele vai utilizar. Se é acessível. Se não é. Enfim. Um monte de propriedades que vão variar de um objeto para outro. Evidentemente. Um objeto tem propriedades que outros não possuem. Depende da natureza do objeto. Com esse editor você pode então criar uma interface. Salvar essa interface. Ela vai ser salva num formato de arquivo .ui. De User Interface. E esse arquivo .ui. Ele pode ser então importado para dentro da sua aplicação Python. Ou ainda traduzido para código Python. E fica a seu critério como você vai querer utilizar. Eu vou mostrar as duas formas quando a gente estiver nos vídeos específicos. Criando aplicações utilizando o Designer. Mas a ideia básica é essa. Aqui você cria interface. Salva o arquivo de definição da interface. E depois importa ou vincula com a sua aplicação em Python. Então tem que ficar bem claro. Você não vai escrever o programa em Python inteiro aqui. Não é como no Visual Studio. Que você dá um clique duplo no objeto e já codifica ele. Não. Aqui você vai criar a interface gráfica. Para facilitar a sua vida. A aplicação em si você vai continuar criando. Usando seu editor em Python normal. Como por exemplo o PyCharm. Que é assunto de um outro vídeo aqui do canal também. Beleza gente? Então esse é um vídeo introdutório. Bem simples. Mostrei o que é o Qt. O que é o PyQt. O que é o Qt Designer. Mostrei como baixar e instalar essa aplicação na sua máquina. Para usar com o Python. E como abrir a aplicação. Como encontrar a aplicação na pastinha de instalação. Criar um atalho. E como abrir essa aplicação. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente monta uma interface. Uma interface gráfica aqui. Como é que a gente salva essa interface. Como é que a gente vincula essa interface em uma aplicação em Python. E vou botar a aplicação para rodar. Para você ver a janelinha da aplicação gráfica com Python sendo executada. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Bózão Treinamentos. Se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos. Cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. E assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Bózão Treinamentos. Torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também o botão Seja Membro do Youtube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bózontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.